O presidente Lula também votou, defendeu a democracia e pede que o eleitor conheça a biografia dos candidatos. O presidente Lula da Silva votou na manhã deste domingo na escola estadual João Batista Firmino, no ABC Paulista. Lula votou acompanhado de candidatos a prefeitos da cidade de São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá e Santo André, além da esposa Janja e dos ministros Alexandre Padilha e Luiz Marinho. Em coletiva de prensa, falou sobre a expectativa para os resultados do primeiro turno e a importância de se combater as fake news. A minha votação hoje, eu quero que ela simbolize para o povo brasileiro a possibilidade de a gente escolher aquilo que a gente tem de melhor. É importante que a gente conheça a biografia das pessoas. É importante que a gente saiba o que a pessoa fez ontem, antes de ontem, o que a pessoa fez durante a sua vida inteira, porque é isso que causa a pessoa, para a pessoa poder dizer para nós o que ele vai fazer no futuro.